Um grupo de estudantes dos ensinos médio e fundamental está dando um show numa competição para desenvolver mini satélites. Os alunos do SESI Campinas de Goiás conseguiram classificar cinco equipes para a próxima etapa da primeira Olimpíada Brasileira de Satélites. São mais de 1.500 equipes na disputa para desenvolver soluções usando esse tipo de tecnologia. E apesar da pouca idade, os estudantes desenvolveram sensores que são capazes de identificar queimadas e até mapear áreas rurais e urbanas. Para falar mais sobre tudo isso, nós convidamos o professor e técnico de robótica, o Leandro Rao, e o Simval Júnior, que é estudante. Sejam muito bem-vindos, que orgulho, é muito legal ver estudantes tão jovens já envolvidos em tecnologia. E eu começo já, primeiro, conversando com você, Leandro, professor, dando parabéns para toda a escola, com você representado aqui. Porque a gente sabe que para incentivar os estudantes, precisa ter aquele olhar de toda a equipe da escola, dizendo, olha, vamos escrever, tem isso e o aluno tem potencial. Você acha que o caminho é esse? Boa tarde para vocês dois. Boa tarde, que é exatamente esse é o caminho, incentivar as ciências, incentivar a tecnologia. E essa é uma Olimpíada, a primeira Olimpíada de satélite, que vem com esse intuito de estimular esses jovens, esses adolescentes que estão aí no ensino fundamental e médio, nas áreas das ciências, engenharia, matemática, arte, já que aqui a nossa escola, o SESI Campinas, o SESI Goiás, trabalha com a metodologia STEAM. E esse foi dado aí o primeiro passo. Então, ao todo, nessa primeira Olimpíada Brasileira de Satélite, organizada pelo governo federal, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, foram mais de 1.508 equipes inscritas ao longo, em todo o território nacional. Aqui na região centro-oeste, que nós estamos nessa fase das regionais, 86 equipes inicialmente começaram o processo. E agora, na terceira etapa, que é a penúltima etapa, nós temos 14 equipes apenas, sendo que dessas 14, 5 são aqui da nossa escola, do SESI Campinas. E são diversos projetos, como foi colocado aí na matéria. A gente tem cinco projetos, sendo que dois deles tratam essa questão de incêndios, que podem ocorrer aqui na Chapada dos Veadeiros, o nosso bioma cerrado, que durante, ao longo dos anos, vem sendo degradado por incêndios que ocorrem. Temos projetos que visam também o âmbito social, como acessibilidade. Nós temos o projeto dos Quilombolas Online, que a ideia é mapear a região quilombola, as regiões quilombolas aqui no nosso estado, e levar a internet para esses povos. Temos também um projeto que visa, né, um das aplicabilidades do satélite, a questão indígena, né, de proteção, né, muitos fazendeiros, garimpeiros invadindo as terras indígenas. E esses satélites que vão ser lançados, né, Simbal, ao longo aí dessa terceira etapa, quarta etapa, que é a etapa nacional, vão fazer esse monitoramento, né, protegendo toda a nossa sociedade. E o Simbal, né, ele tem um projeto especial, que é o projeto também dele, que trata sobre a questão da soja, já que o Brasil é um dos grandes produtores, né, de soja, Goiás, o terceiro maior ainda. Bom, justamente, reforçando o que o Leandro disse, o Brasil, ele é o maior produtador de soja, né, conforme dados abordados em 2020. E a partir disso, vimos um grande problema, que está relacionado à perda de produtividade devido aos percepções marromas. Aí, com isso, criamos o nosso projeto Canagro, que visa esse monitoramento das fases fenológicas da soja. Assim, por meio da captura de uma câmera, a SP-32, ele faz essa captura e, assim, visa o envio de dados para o produtor agrícola, informando para ele quando chegou ali o momento do combate das pragas. E o interessante desse projeto, né, é que ele vai fazendo todo o acompanhamento, desde o plantio da soja até a colheita. E caso haja aí alguma praga, né, através ali da câmera, né, implementada no satélite, ele envia essa mensagem para o produtor, já para ele ali conseguir fazer todo o acompanhamento e até combater essas pragas ali que possam vir a surgir. Professor, de todas as escolas envolvidas, é capaz de ter uma ideia quantas delas são públicas e quantas escolas são privadas, classificadas nessa ação? Eu não tenho esse dado, né, mas eu sei que o torneio, né, por ser uma Olimpíada a nível nacional, né, organizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ele envolve tanto escolas de ensino privado, né, escolas públicas, alunos do ensino fundamental, até alunos, né, de graduação, que participam da graduação. Inclusive, os alunos que estão em graduação, por serem, né, já mais avançados no sentido de estudo, eles podem também fazer mentoria às equipes. Inclusive, né, a gente foi mentorado por uma das equipes aí, que já estão aí a galera dentro da universidade. das universidades, federais e particulares. Eu tenho uma pergunta para o Simval, uma curiosidade, porque a gente falando assim, nossa, eu vou desenvolver um satélite, parece uma coisa tão difícil, tão complicada. Simval, até para inspirar outros estudantes, qual foi o principal desafio aí desse começo e depois o caminho para falar, poxa, é possível, a gente consegue? Bom, inicialmente, realmente, assim, foi muito difícil a questão de programação, mas apesar de, assim, já tive muita facilidade com a programação, por meio de outros torninhos aqui, já abordados no núcleo de robótica. Então, foi um pouco mais fácil. O mais difícil mesmo foi em relação aos materiais, que tudo era novo. Nunca mexemos, né, nessa questão, assim, de arduinos, de câmeras. Tudo foi muito novo. E a gente conta, né, com a participação aí de várias pessoas, técnicos, amigos, colegas dentro da escola também, né, como engenheiros mecatrônicos. Nós temos um rapaz aqui do TI, que é o Vitor Ramos, né, que também nos assessorou durante esse processo, né, Silval? Exatamente. Muito obrigado. Tem uma perguntinha também para o Silval. Silval, uma pergunta. Você vai ser astronauta? Bom, também está relacionado um pouco com o meu sonho. No caso, eu estou me divido em engenharia e também em aerossucial. Eu também gosto muito dessa área de astronomia, mas também gosto também dessa área de matemática. Então, eu divido muito isso. Não, eu vou dar um dado aqui que você fez a pergunta e ele não mencionou, mas o Silval, ele participa de um outro torneio a nível nacional também, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Aliás, perdão. Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e ele foi um dos alunos medalhistas a nível nacional. Então, já está aí encaminhado, né? Como foi a pergunta lá inicial, né? Realmente, a ideia é de trazer esses jovens, né? Esses adolescentes para as áreas das ciências, serem grandes pesquisadores. Tem alunos nossos aqui com o sonho de entrar no ITA, que vai fazer engenharia de produção e tudo surgiu a partir desses momentos aqui que a gente tem na robótica, dos torneios e das Olimpíadas que a gente participa. Exatamente. Olha, eu fico, assim, realmente impressionada de ver esses resultados, porque eu, como estudante, nunca na minha vida desenvolvi nenhum satélite. Então, eu preciso dar aí os parabéns para vocês. Com certeza, né? Esses projetos de vocês, todos os projetos vão inspirar as novas gerações de estudantes na escola. Então, parabéns, realmente. E que vocês continuem desenvolvendo tecnologias, né? Mostrando que tecnologia que resolve problemas diários, elas são importantes e novos talentos conseguem desenvolver com orientação de professores, né? E toda a equipe da escola. Isso que é. Não seria possível se não fossem também os incentivos que a gente tem aqui dentro da escola, a nossa diretora, Michele Beley, né? O presidente do Sistema Indústria aqui de Goiás, Sandro Mabel, né? Então, são grandes incentivadores aí das ciências também aqui dentro do nosso Estado. É uma corrente. Obrigada, viu? Parabéns mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.